Não se confie em dinheiro, em política e em promessa Que o poder passar de pressa em dinheiro acaba ligeiro Existe um ser verdadeiro que toda terra domina Esse é o bem que ensina, quem trabalha e quem cria Só é feliz quem confia na providência de ninguém Somente Deus tem poder de fazer as coisas boas De ajudar as pessoas, só é bastante querer Que a gente tem de ser ele quem determina Quem educa, quem ensina melhor que a academia Só é feliz quem confia na providência de ninguém Ninguém confia em bandeira, em torcida e em parente Em política e em promessa